E aí White Yeah, um pôo me sentindo grande, ficando muito estufado Eu sei fazer um estresse, comprei um iPhone dourado Viajo na onda e ela me deixou quebrado Gente, por favor não volta aqui, minha ganja foi a pro saco Me sentindo grande, ficando muito estufado Eu sei fazer um estresse, comprei um iPhone dourado Viajo na onda e ela me deixou quebrado Gente, por favor não volta aqui, minha ganja foi a pro saco Mano, tava tipo pensando em fazer um outro vibe, tá ligado? Pra igualar o bagulho, tipo assim ó Joga a punch, flow de elefante O cara tá pesado, chega mais cedo na plant O dinheiro tem de monte, essa vez eu vou pra longe Ultimamente mano, tô me sentindo muito alane Ei, juro que tentei, ontem eu me confessei Tudo eu já falei, eu já não me sinto rei Cano da Glock tentei, só tem esse beat DJ Sabe que eu te amo bem Ela fala uou, pingente congelou Adaptando meu flow, não percebeu mas mudou É que esses caras dizem que eu sempre falo é demais É que eu tô tipo girar app, sempre buscando a paz Eu fui criado por mulheres, tem orgulho disso Só que muitos caras falam não nasci pra isso É difícil, é difícil Jóia pra minha mãe, ela é um ser de luz Demorei mas voltei, mandei um made SOS beat, não é só por seu naufraguei Tô indo além, ela já não tem Um jogador caro que recebe mais que o meu Virei essa noite pensando na nova linha Olhando a fumaça e meu aroma é de linha Meu carro é classe, por isso tem roda fina Paguei muito caro, então escuta a turbina Tu achava graça e hoje vem chamar de vida Coloquei na minha grana, por isso tô tão por cima Baladeira, ouro, indipina, enche a piscina Na minha casa é mansão, então tem festa todo dia Sigo pensando no próximo ano Sim, até lá minha mansão eu tô dando Pra minha mãe ver que eu tô lucrando Paguei a vista, a Porsche do ano Meu dente é brilhoso, então tô inveja nem tenta Porto ouro puro na minha peça comédia Viveti essa honesta comanda a cena Carrego minha história, vou inspirar minha quebrada Desde perfeitão, eu sabia que eu ia ser Que eu ia vencer na vida e ia contar vários cash Minha mãe, senhor Dazar e seu filho junto com a Nike Obrigado Deus por tá comigo em toda a life Eu nasci com dó e sou gratuito todo dia Inspiro mel em coisas boas da minha vida Falo da verde, mas é o dólar, né, minha linda? Eu vou, minha tira de ficar muito estufado Sem fazer o estresse, comprei o iPhone dourado Vem a Ju na ONU e ela me deixou quebrado Vite, por favor, não volta aqui, minha ganha já foi a pro saco Vem a Ju na ONU e ela me deixou quebrado Vem a Ju na ONU e ela me deixou quebrado